Gente, porque essas galinhas eu tô fina, olha elas pegando bronze Gente, eu fico passada, elas cavam um buraco, fica aí, cavando um buraco E só pegando bronze, meu amor, tá pensando o que? Enquanto o galo fica só ali, olha, só observando, né? É muitas cenas Oi, amor, isso tudo certo? Me contem como é que vocês estão, me contem as novidades, me contem os babados Seguindo com a série Cronograma Capilar pra Todos os Bolsos E hoje eu trouxe pra vocês o top máscara de reconstrução atualizado Aqui no canal tem top atualizado das máscaras de hidratação e nutrição, vou deixar linkado aqui no cards Muita gente tem medo de reconstrução, nossa, não faça reconstrução Nossa, reconstrução deixa o meu cabelo duro, deixa o meu cabelo tenebroso Os produtos que eu trouxe aqui, ao menos com os meus testes, não deixa esse efeito, tá? São produtos que restaura a fibra capilar, repõe aminoácidos, trazem beleza pros fios Deixam os cabelos leves, deixam os cabelos com brilho Máscaras de reconstrução baratinhas, eu trouxe pra vocês, Scala Brasil Deu muita escala, né? Deu muita escala aqui nas baratinhas Porque nós sabemos que Scala tem um preço acessível, tem uma fórmula bacana É liberada, é vegana, você encontra facilmente E cabe no bolso o avião passando, leve, leve, pra dar maior que avião Esse potão aqui é o potão de Caju Imurumuru Reconstrução do Cerrado Esse produto tem um cheiro muito docinho, muito gostoso, sabe? Proporciona um efeito leve, um efeito de brilho, um efeito de cabelo hidratado Porém, dá um toque de reparação ali Aquele efeito de hidro reconstrução muito bacana pros fios Tem essa textura bem gostosa dos produtos novos da Scala Tem um cheiro... Ah, gente! Eu não paro de falar do cheiro Tem um cheiro bem docinho, realmente Além de ser um creme multi-benefícios, você pode utilizar como creme de pentear Como condicionador, como coaxe, vale super a pena Além do extrato de caju, que é super rico em vitamina C, tem ação antioxidante E a manteiga de Imurumuru, que tem poder de nutrição capilar Encontramos também sua composição O ácido cítrico, a manteiga de karité e o panthenol Esse creme é indicado pra quem possui cabelos fragilizados, danificados, sem borrachados, sem quebradiço E tem um produto baratinho, que eu super, hiper, mega recomendo Passando agora para outro produtinho, que eu estou em testes com a linha Porém, assim, já vou dando spoiler pra vocês Que é uma linha que super vale a pena e é bafônica É a máscara Amino Whey da Ienza Essa máscara aqui, ela tem a proposta de cessar a queda do cabelo por quebra Tem uma linha completa, sabe? Shampoo, condicionador, tônico, máscara, enfim Tô testando, em breve tem resenha pra vocês Essa versão aqui é uma versão minizinha, tá vendo? Ela vem com quantos gramas? 120 gramas Ela é uma máscara capilar de recarga de aminoácidos Totalmente livre de sulfato, parabenos e petrolatos Tem como proposta do a máxima resistência e prevenção à queda Em sua composição encontramos uma carga babada de aminoácidos Encontramos arginina, glicina, alanina, serina, valina, prolina, teonina Um monte de ina, gente Todas as inas vocês encontram aqui nesta máscara Também encontramos óleo de abacate, proteína hidrolisada do leite Essa máscara, ela tem um cheirinho muito gostoso, sabe? É um cheirinho assim, doce, fresh ao mesmo tempo Ela tem essa consistência aqui, tá vendo? A consistência aqui, ela não é super hiper mega densa Também não é molenga Mas se eu virar assim, ela vem descendo do pote E em breve vou trazer resenha pra vocês desse produto Esse creme aqui, ele tá na faixa de 6 a 10 reais Esse aqui de 13 a 15 reais Essa máscara aqui da Inza E super hiper mega vale a pena, gente Pra você que tá com o cabelo fragilizado Que quer uma máscara que vai repor aminoácidos e proteínas E reconstruir a fibra capilar Se joga nesse produto aqui É um produtinho extra que seria um potencializador Seguindo essa linha baratinha Queratina líquida da Niel Gold Tem uma resenha aqui no canal completa sobre esse produto Mostrando a forma de aplicação, composição É uma queratina repleta de proteínas e aminoácidos Que repara os fios E tá em torno de 10, 9 reais Vocês encontram em mercadinhos, farmácias, perfumarias Eu amo esse produto aqui É um produto liberado pras técnicas no Hello Pool E vem com 120ml de produto Vou deixar linkado aqui no card também, certo? A aplicação dessa queratina aqui Super cheirosa Baratinha e super vale a pena Máscaras que possuem um precinho aí mediano A máscara, reconstrução e força de 3M é muito bacana Tem resenha aqui no canal sobre shampoo, condicionador E também sobre a máscara Super hiper mega indico essa máscara Vocês encontram na maioria das farmácias, perfumarias, enfim O valor dela varia de 15 a 20 reais Essa versão aqui é liberada pra low pool E vem com 400g Ela tem um cheiro bem docinho Característico dos produtos da marca Possui essa textura assim mais molenguinha Tá vendo a textura dessa máscara E eu amo os produtos dessa linha Recurteção e força Ela é enriquecida com uma carga de aminoácidos, proteínas E também colágeno Além dos aminoácidos, colágeno e proteínas Também encontramos em sua composição o ácido lático e glicerina Outra máscara muito bacana, assim, que também amo É a máscara, eu sei o que você fez na química passada Da Lola Cosmetics O preço dela varia de 30 a 40 reais Essa versão aqui vem com quantos gramas? Vem com, vamos lá 230 gramas de produto A minha está menos da metade É um cheiro maravilhoso Um cheiro docinho Ai gente, um cheiro de sorvete de flocos com coco Eu amo essa linha, gente, da marca Lola Eu acredito que essa linha aqui é, sabe, tá no topo, assim Das linhas que eu mais gosto da Lola Cosmetics Essa máscara, ela é enriquecida com fitoesterol Que é um blend de ativos vegetais Que tratam e restaura um fio E também ela possui a tecnologia CPA Que promove uma carga proteica de aminoácidos Então é uma reparação total Essa máscara aqui da Lola Cosmetics Danny e o Plus Potencializador Gente, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês Esse produtinho que eu amo Que é o segredo do cabeleireiro da Trivit Ele é bem bacana Ele tem uma ação de restauração muito boa pros fios Possui queratina É a tecnologia CAPS de baixo enxofre Que trata o cabelo, reconstrói E não deixa aquele efeito de cabelo pesado Então pra você que tem medo da reconstrução Não tenha medo desse produto Porque ele vai te ajudar na reparação Sem deixar o teu cabelo duro Passando agora para máscaras caras Porém que vai a pena Gente, Absolute Perda L'Oreal Tem resenha aqui no canal Essa máscara, ela é um efeito de reconstrução Com toque de nutrição Tem uma fórmula extremamente rica Eu vou deixar linkado aqui no cards A resenha dessa máscara Tem resenha recente, inclusive Eu comprei essa máscara aqui Na promoção, certo? No Beleza na Web Eu comprei por R$140, R$139 Essa versão aqui é de 500 gramas Liberada pra louco Olha a textura dessa máscara Olha a consistência Olha a cor Olha o cheiro Parece uma manteiga, gente É um produto assim que Eu não quero viver sem De todas as máscaras da L'Oreal Que eu amo As minhas máscaras da L'Oreal Essa aqui, ela tá no top Assim, sabe? De amor Porque ela é bafônica Deixa o cabelo muito tratado Recupera cabelo danificado E ao mesmo tempo Sai mosca, sai mosca! Ush, marinho a mosca Ela é uma máscara de tratamento Reconstrutor profundo Em sua composição Encontramos ácido lágico Também encontramos As famosas ceramidas Patenteadas da L'Oreal Que trazem reconstrução Aos fios Outra máscara de reconstrução Bafônica É a máscara Densifique Que tem de ter Da Kerastase Gente, como eu quero Uma máscara de 500kg Gente, como eu quero Uma máscara de 500g Dessa aqui Porque ela é muito boa É uma máscara assim Que deixa o cabelo Muito bonito O cabelo fica brilhoso Fica leve E fica com toque encorpado Essa máscara Ela é específica Pra aumentar a espessura do fio Deixar o cabelo mais grosso Deixar o cabelo mais encorpado É uma máscara que pode ser aplicada Tanto no cabelo Quanto no couro cabeludo Pra atuar realmente Com o estimulante Auxiliando no combate A queda capilar Pra quem possui o cabelo Ralinho O cabelo com falhas Ela vai ajudar A melhorar a espessura do fio Como eu queria fazer Um tratamento Utilizando toda a linha Desenteio Mas não dá, né? A gente tem que trabalhar Com o que a gente tem Tem um cheiro, gente É um cheiro, sabe? Ela é tampada Assim que ela vem a proteção É um cheiro que vocês Não tem noção Do cheiro dessa máscara Ai, gente É um cheiro maravilhoso Ela tem uma textura Meio de gel, sabe? É um creme meio gel A textura dela Ela também possui Ácido e alurônico Em sua composição Essa aqui já é uma máscara casa Ela tá em torno De 200 reais De 150 Ela é uma máscara cara Essa aqui Um colega meu trouxe de viagem Ele viajou E lá fora é mais em conta E de tratamento potencializador Assim, mais caro Eu amo a queratina da Granda Esse aqui é o Oil Coupe Que faz parte do sistema De envelopamento da Granda Esse aqui de 500 gramas, gente Eu não lembro Eu acho que tá em torno De 100 reais De 100 e alguma coisa Eu não lembro bem Mas é nessa faixa Vocês podem até encontrar O menorzinho Mais em conta Mas esse aqui de 500 gramas Ele é esse valor É uma queratina De alto desempenho Pra correção Da porosidade capilar Esse produto Ele possui Peptídeos de queratina Manteiga de cupuaçu E óleo de jojoba Potencializado Esse aqui não é liberado Para as técnicas Noi Lopu Podem super Hiper mega Vale a pena A máscara da Kerastase Também é liberada Pra Lopu Tem resinha sobre ela Aqui no canal E esse produto Gente, assim Ele é fantástico Ele recupera a saúde do fio Pra quem tá com o cabelo Assim, super Hiper mega poroso E danificado Esse produto Eu super indico Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Sugestões pra novos vídeos Deixa aqui nos comentários Tá chegando agora Aproveita, já se inscreve E ativa as notificações Porque agora no mês de dezembro Tem vídeo quase todos os dias Aqui no canal Quer ficar mais juntinho de mim Me segue lá no Instagram Arroba Denison Diamond Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos e amigas Em todas as suas redes sociais Eu ficaria extremamente agradecido Qualquer dúvida em relação A algum desses produtos Comenta aqui embaixo Se você tem ele Se você testou Se você gostou Se você não gostou Comenta aqui embaixo Então é isso, meus amores Um beijo no coração de todos Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau